Quero mandar um beijo pra todo mundo que está no Facebook acompanhando o nosso programa da Comunidade ao Vivo, especialmente para a Clelma, para a Nelma lá de Minas Gerais. Quem é Nelma? A gente vai saber agora. Quem é Nelma? É minha irmã, minha irmã, Márcia. Ela tá lá em Minas Gerais assistindo o programa. Mas tá a família toda assistindo? Tá a família dela, família dela. Mas ela tem que pedir para os filhos conectarem lá no Facebook, para o marido, para a menina que ajuda ela em casa. É porque ainda não tem filho, mas ela tem o esposo dela e eles assistem na família toda, eu fico me assistindo. Os vizinhos, né? Todo mundo tem que conectar para ligar com a gente. Vamos lá que agora a gente vai aprender a fazer com macarrão ao molho pesto. Isso. É pesto ou pesto? Pesto. Fechadinho mesmo. Pesto. É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Vamos lá então, gente. Olha, eu trouxe hoje aqui a castanha do Brasil, né? Que eu chamei de castanha do Pará e todo mundo já reclamou aqui. Então é castanha do Brasil. Castanha do Brasil, mas você pode estar utilizando outras castanhas. Você pode estar utilizando amendoim, castanha de caju, tá? Para fazer essa receita, viu, Márcia? Então nós vamos precisar de uma porção aqui, bem generosa, de castanha do Brasil. E vamos colocar aqui no nosso liquidificador. As más línguas perguntarão, essa comida é calórica? Não é calórica, não. Porque assim, nem vai para o fogo, ela não precisa ir ao fogo, fritar, nada. Só bater e colocar no macarrão, já está pronto. E faz uma porção para quantas pessoas com essa quantidade de castanha que você colocou aí? Faz com umas cinco pessoas, deve ter. Cinco ou seis pessoas. Seis pessoas, tá? Tá ótimo. Então, gente, aqui, ó, a castanha do Brasil aqui no liquidificador. Nós vamos colocar o azeite extra virgem, tá? Quanto? Uma xícara de azeite extra virgem, porque ele que vai ficar sendo como se fosse a água, viu, Márcia? Entendi. Olha, gente, toda a receita está aqui, não sei como é que o diretor não me chamou a atenção, está toda a receita aqui do lado esquerdo, aqui do meu lado esquerdo, para você que tem do outro lado. Isso mesmo. Inclusive explicando essa receitinha e a quantidade que você tem que colocar de azeite. Isso mesmo. Essa quantidade pode variar de acordo com... Com a quantidade que você vai utilizar, né? Se for bastante macarrão, utilize mais. O azeite. E aqui, gente, o manjericão, conforme nós falamos, né? Logo no início, olha, bem fresquinho, delicioso, o cheiro é maravilhoso. Um talo e tudo. Um talo e tudo, porque vai ser triturado. Então, assim, uma porção também generosa, tá, gente? Olha. Tudo isso é... É. Vai ficar bem verdinho, Márcia, sabe? Fica bem verdinho o nosso peixe. Vai medindo, né? Você colocou uma quantidade, sobrou um pouquinho, você vai avaliar aí se essa quantidade é suficiente. Isso mesmo. Aí nós vamos colocar também aqui... Deixa eu pegar aqui a minha colher. Pega. Nós vamos colocar o alho, tá? Que eu já trouxe aqui amassadinho. Misturado com sal? Não, aqui só tá o alho. Só tem alho, tá? Aqui é o alho que eu já trouxe amassadinho, ó. Isso. Uma porção aí vai do gosto do que você acha. Se você não gosta muito de alho, não põe. Se você já gosta de mais alho, já pode pôr mais, tá? Aí vai a gosto. E o sal também que é a gosto, tá, gente? Então, assim, vamos colocar um pouquinho de sal. Olha aqui o sal. Tô usando aqui o sal marinho, tá? Mas você pode também estar utilizando outro sal, que pode ser o sal do imalaia, né? Ou o sal que você tem em casa, né, Márcia? E aí, gente, nós vamos utilizar o limão. O limão você também pode... é a gosto, mas no mínimo aí, Márcia, um limão. É. Porque faz parte da receita? Pra poder não oxidar, isso. Faz parte da receita, não vai oxidar o manjericão. Pra o manjericão não ficar outra cor, ele tem que ficar verdinho. Tem que ficar, né, gente? Tem que manter essa cor. O molho ao pesto comum leva creme de leite, é isso? O que que leva no molho ao pesto comum? Tu nem sabe, né, Eve? Não, não. Deixa pra lá. Mas eu acho que é a mesma coisa, Márcia. Não tem outra. Eu acho que não é com castanha, não. Eu acho que é com creme de leite, alguma coisa. Deve ter creme de leite. Eu nem sei, olha, porque eu já sou acostumada a fazer esse, né? E a Ed não usa nada de origem animal, então não usa creme de leite. Aí eu não utilizo creme de leite, viu, gente? Mas, como eu tô falando lá, aí na sua casa, você pode estar utilizando a outra castanha. Até amendoim, Márcia. Quem tem amendoim pode também fazer. Aquele amendoim que não é doce, sabe? Pode estar fazendo. Gente, olha, é bem fácil mesmo. Aí agora nós vamos somente bater esses ingredientes que nós colocamos aqui no liquidificador. E nós vamos, olha, bater aqui. É porque o barulho tá tão alto que o pessoal tá vendo. E eu retorno aqui do estúdio. Aqui, ó, eu no meu gosto, eu ainda gosto mais de verdinho. Ele tem que ficar mais verdinho. Entendi. No meu gosto também. Quanto mais manjericão pra mim, tá ótimo. Quanto mais manjericão, melhor, gente. É uma delícia. Manjericão é boa na pizza marguerita também, né? Todo mundo come. Uma saladinha que eu adoro. É uma saladinha que eu adoro. O liquidificador resolve tudo, tá, minha gente? Tem tantos botões aqui que você não faz nem ideia, tá? E aí, olha, vamos agora então montar aqui o prato, Marcos. Vamos botar isso aqui pra cá, que eu tô aqui é pra isso. Tirar o sal daqui. E aqui nós fizemos o nosso molho. Ele é super prático. Você não precisa levar o fogo, viu, prato? Pra ter ainda aqui, não precisa. Como ele tem o óleo, né, então o ideal é que não leve o azeite pro fogo. Porque quando você leva, ele vai saturar a gordura. Então aqui, você vai pegar esse... Gordura saturada faz muito mal pro nosso organismo. Você vai pegar esse molho aqui, que tá batido, e você vai misturar com o seu macarrão aí em casa. Você pode também tá fazendo uma batata recheada com esse molho, viu, Marcos? Que fica uma delícia. É verdade. Uma batata recheada. Um risoto, pode ser também? Um risoto. Toda essa receita está no nosso Facebook. Todas essas instruções que a Ed sempre dá com muito carinho e que eu sempre atrapalho, né, Ed? Mas ela dá aqui a receita pra gente, mostra como é que se faz e está no Facebook também. Todas essas dicas pra você, tá? Podem lá. Ah, e aí quem quiser também, né, Marcia? Lá no restaurante, experimentar essas delícias, né? São todos convidados, viu? Endereço do restaurante? Endereço Avenida Maripiranga, número 54, lá no Adrianópolis. Ali já pertinho da Bolevar, tá? Você pode ir lá, que nós estamos lá funcionando pro almoço no momento. O jantar a gente tá um pouquinho parado porque estamos... Expandindo. Uma obra expandindo lá. É, o almoço. Pra ficar bem melhor pra atender vocês. Porque a Ed sempre atendeu almoço e lanche à noite, né? De segunda a sexta até o almoço. Sábado ela não abre, no domingo abre. Abre. E agora tá só com o almoço. Isso, no momento tá só com o almoço. Aí, Marcia, como eu falei, né, dá bastante, só que nós trouxemos pouco macarrão. Pra mim, assim, tá ótimo aqui, tá? Você vê que aquela quantidade de castanha que ela colocou ainda sobrou bastante aqui, tá? Significa o quê? Ai, tem um monte de castanha. Será que engorda? Será que... Não, não engorda porque quando você come no final a porção do macarrão, a porção não sai com aquela quantidade toda. É uma caloria dividida. Isso, ninguém vai comer aquele tanto de castanha, né? Nós vamos comer aqui uma porção só de macarrão que não vai levar aquela porção toda. Tá, gente? E aí, olha, super prática, super fácil pra você fazer em casa aí. Esse peixe também, Marcia, dá pra utilizar aí numa torradinha, né? Vai fazer ali um lanchinho, pode também utilizar numa torradinha que fica delicioso, gente. Agora eu posso mandar um beijo, né, Marcia? Manda. Eu quero mandar um beijo pra Paola e pra Poliana que estão me assistindo, a mãe e a filha e tal. Um beijo pra vocês que estão aí sempre ligadinhos nas receitas aqui do programa Agora, né, através do Ed Sabor Natural, viu? Um beijão pra vocês. Paola aí? Colina. Cadê o meu prato, Ed? Ah, tá aqui o seu prato. E daí, porque o diretor que ele... Obrigada, tive coragem, não, o diretor. De fazer o que tá... Olha, tá aqui o prato. Vamos colocar esse aqui, que tá com o manjericãozinho em cima. Só pra você que tá aí do outro lado ficar... Eu vou já ver aqui, porque a Thaís já tá preparada aqui. Tem uma decoração, Marcia. Tem decoração que a gente tem que comer com os olhos. Tem, com os olhos. Tem que ficar aí. Trouxe o garfo também. Com certeza, que é pra você experimentar. Essas delícias. Porque eu vou... Olha, essa é a nossa receita de hoje. Macarrão ao pesto. Lembrando que você que é intolerante a glúten, pode escolher uma massa sem glúten. Daqui a pouquinho tem um agora premiado, que são dois almoços lá na Ed Sabor Natural. E agora vai ter o Economiza Manaus com a Thaís. Mas eu vou experimentar primeiro, mas deixa eu ver se tá bom mesmo. Delícia! Thaís, fala enquanto eu como. Mudando totalmente de assunto, pra quem dirige aqui na cidade sabe quanto Manaus é calor, sabe também a importância de ter ar-condicionado dentro do carro, não é verdade? Por isso, a Clean Frio está com super desconto de gás para ar-condicionado veicular, mais óleo de compressor de R$ 120,00 por R$ 69,99. Não perde a oportunidade de turbinar o condicionador de ar do seu carro com desconto no Economiza Manaus. Então vai lá e acesse economizamanaus.com.br e garante seu desconto gratuitamente. Até mais! Eu tô engolindo ainda. Por isso que ela tá segurando pra mim. Mas quem quiser dividir, a gente divide. Não, tá ótimo. Eu vou dividir. Não, para. Você vai querer comer minha comida, Thaís? Eu fiquei de olho mesmo. Ficou? A Ed tá com ela ali. Ela vai te dar um pouquinho depois, tá? Vai ficar de olho. Faz a volta e pode comer. Não tem problema não. 12 horas e 5 minutos. Você que tá do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade. Hoje o dia começou com música, começou com premiação da Ed, né? Que daqui a pouco a gente tem o nosso agora premiado. Que a gente tem mais uma competidora do último sábado do Art Music, que tá aqui com o Andrei. E vai fazer a música pra você que tá aí do outro lado. Tudo bem? Olá! Tudo bom? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo também. Ela tava comentando, né? A Rebeca Grana. Grana no nome. Tá faltando no bolso. Mas tem grana assim na riqueza, na espiritualidade. Tá ótimo. Estou recebendo. Tá recebendo, né? Recebo, Senhor. A Rebeca, que é o contrário da Lu, canta profissionalmente, faz shows e tudo, né Rebeca? Exatamente. Há 10 anos eu tô aí na minha carreira. E aí eu sou cantora de banda de baile, canto na banda Zen. E faço os freelancers também, as outras bandas, né? E aí eu trabalho com essa música aí há 10 anos, cantando nos bairros da cidade. E onde me chamar eu tô indo. Tem outra profissão? Vive só de música? Não, eu vivo de música, eu vivo de música. E já vive muito, né? Vive só de música, porque exclusivamente de música, mas já dá uma trabalheira danada. Dá uma trabalheira, mas é muito gostoso. É uma, assim, gratidão eterna. É muito bom. Ai, gente, eu imagino como deve ser bom. No dia lá do Art Music, tu já vindo de três shows. Então, no dia do Art Music, no dia anterior, tinham feito dois shows. Eu cheguei em casa às 5h30 da manhã. Aí eu dormi umas duas horinhas, fui pra lá, pra audição, aí voltei pra casa. Dormi um pouquinho, mas mais tarde fiz três shows. Então, assim, a vida é bem corrida, mas é muito bacana. Muito bacana. Telefone pra contato da Rebeca tá aí na tela, mas pode falar. 98112 4579. Por favor, liga aí, gente. Vamos ficar um showzinho, vamos fazer uma música boa. E o Instagram também tá na tela, mas pode falar. Instagram é Rebeca Grana, Rebeca com 2,6. Grana, grana mesmo, de dinheiro. Grana de dinheiro, né? Não é grama, não. É grana, não. É grama, não. É grana. Exatamente. Vai cantar o quê? Vou cantar Back to Black da Amy Winehouse. Amy Winehouse, Back to Black. Vamos lá, então. Só na caixa com a Rebeca e com o André, que tá acompanhando as meninas hoje. He left no time to regret, kept his equine with him saying, oh, say it bad. And me and my tears dry, got on without my guide, you went back to what you knew, so far removed from all that we've been praying. And I'll go back to what you knew, so far removed from all that we've been praying, so far removed from all that we've been praying, so far removed from all that we've been praying. And I go back to what you knew, so far removed from all that we've been praying, so far removed from all that we've been praying, so far removed from all that we've been praying. Oh, and I love that. And life is like a pipe, and I hear my tiny penny rolling up the walls inside. Fam. We only say goodbye with words I died a hundred times You go back to heart and I go back to We only say goodbye with words I died a hundred times You go back to heart and I go back to I go back to Blair, 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 Blair And we dance together, come here, Lu! Luciano, come here! Now, Lu! Come here, Lu! Come here, Andrei, too! muito bem pra cá daí pode ficar aqui com a gente tá pode ficar aqui perto da gente eu fico no meio do seu recheio obrigada lu nada é um prazer ligou pra te contratar então tem algumas ligações ali de hoje eu ia atender e ia dizer secretária da lu só que eu fiquei com medo de vazar o áudio né nossa que pessoa importante se ligarem de novo me dê que eu atendo combinado e olha lá cobra gente ela não canta de graça mais já é amigos amigos paguem agora e nada de querer oferecer comida como oferece não ela nem come ó passou da fase de oferecer a comida é por favor gente ela já ganha dinheiro para comprar comida dela lá no dia a trabalhar sobreviver por favor né contato pra shows agora o 9 9 1 17 0 7 37 pagando agora tá gente por favor 9 8 1 12 4 5 7 9 aqui é 9 8 1 12 4 5 7 9 dá uma ligadinha que a gente vai lá com você e seus irmãos que acabou tá bom andrei faz show também não faz não faço faço sim faça o que só né como diz o bom amazonense eu faço aqui só vai lá deixar meu número para contato aí deve já tá na tela mas repita 9 8 11 8 7 6 7 7 esse é meu número pessoal quem quiser falar comigo entendeu e eu quero também deixar aqui sexta-feira vou tá fazendo mega show especial ali bem rock'n'roll uma pegada bem mas mas gruvada né vou tá tocando na chopeira do chope cervejaria rio negro na cidade de deus tá ótimo lá eu faço trabalho junto com o tiago díaz que é cantor também posso posso ver aqui é o cartãozinho tá posso e ele pegando alguma coisa até deixar que vem pra você ou não é música bota aí só ligar tá ótimo a gente a gente faz a propaganda né a propaganda da da luque nem queria né aqui ó a gente toca rock'n'roll soul groove mpb tudo pouco é nessa pegada com bastante gaita percussão tá ótimo obrigado obrigada muito obrigada a todos os meninos que vieram aqui vocês são talentosíssimas graças a deus que eu nunca fui jurada não sou jurada não tenho que escolher nada só tenho que curtir a música de vocês sábado que vem tem mais arte music a partir das 11 horas da manhã lá no café e com transmissão ao vivo aqui no nosso programa aqui no nosso programa da comunidade aqui na nossa tv em tempo e segunda-feira a gente também fala do arte music também recebe os competidores nessa próxima eliminatória que acontece no próximo sábado sábado passado não teve o programa ao vivo por causa do teletom mas esse sábado agora vai ter fim tá a partir de 11h30 muito obrigada a todos os que vieram a gente vai para o intervalo e volta já já e aí